Vocês viram que o Banco Central falou que provavelmente a gente vai ter um real digital em 2022? Uma criptomoeda emitida pelo Banco Central do Brasil? Ué, mas o governo sempre fala que cripto é coisa de criminoso ou de terrorista. Agora eles querem emitir uma criptomoeda? Se liga nesse vídeo que a gente vai te contar sobre essa novidade. Vários países vêm discutindo a criação de criptomoedas emitidas por bancos centrais, as CBDCs. E o Brasil parece estar criando uma estrutura tecnológica para seguir o mesmo caminho. O Banco Central já criou o PIX, que é um sistema de pagamentos instantâneos. E o próprio Bacen assumiu que o PIX foi uma resposta às criptomoedas. Uma forma de oferecer transações mais baratas, via QR Code, rápidas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todas as características que as criptomoedas oferecem desde 2009, quando o Bitcoin foi criado. Mas agora, o Bacen anunciou a criação de grupos de estudo para dar início à criação de uma criptomoeda estatal e centralizada. Isso até faz bastante sentido, porque o PIX é interoperável. Utiliza uma estrutura que poderia agregar transações de criptomoedas dentro dela. Por muito tempo, a gente até achou que o PIX ia rodar no protocolo Ripple. Famoso protocolo da Crypto XRP, ou XRP, que também é interoperável. Mas lá, os caras do Bacen juraram pra gente que eles não usam essa criptomoeda nem o protocolo Ripple. Com protocolos interoperáveis, como o do PIX, é possível transacionar vários ativos. Real, dólar, euro, peso, bitcoin e até uma cripto que futuramente pode ser lançada. E é provavelmente o que eles estão planejando. Mas a grande evolução falta acontecer no sistema bancário, que precisa desenvolver a sua tecnologia para essas novas tendências econômicas. E suportar transações de criptomoedas. Outro objetivo do Bacen é impulsionar o real, dar credibilidade a ele como moeda e torná-lo digital, internacional e interoperável. Isso quer dizer altamente conversível em outras moedas globalmente. Mas resta saber quem que vai querer receber real no comércio internacional, visto que o real tem sido a pior moeda do planeta desde 2019. E não há sinais de recuperação. A data de lançamento dessa cripto brasileira foi prevista para 2022. Ironicamente, o mesmo ano em que vários bancos centrais estão planejando também lançar as suas próprias criptomoedas estatais, como o Yuan Digital Chinês e o Euro Digital. Ok, até aí tudo bem. Pode transformar o real em criptomoeda, em rede, em fichinha de festa junina. Mas as características dele permanecem as mesmas. Centralizado, inflacionário, propagador da desigualdade. Você já ouviu falar no efeito Cantillon? Temos um vídeo que fala sobre como a forma como o dinheiro é criado pelos bancos centrais ajuda a propagar a desigualdade. É só clicar aqui em cima que você vai acessar esse vídeo. É por isso que por mais que mude a embalagem, por mais que o real vire uma cripto, o conteúdo fiat permanece o mesmo. E com uma criptomoeda de um banco central, é muito mais provável que a expansão monetária e a manipulação da economia continue ainda mais forte e causando ainda mais inflação e justamente desigualdade. Nessa mesma entrevista que o presidente do Banco Central falou da criação de uma cripto estatal, foi dito também que o Bitcoin não tem lastro. Mas até hoje, ninguém lá do Banco Central explica qual que é o lastro do real. Se realmente tivesse lastro, como no passado que as moedas governamentais tinham lastro em ouro, nossa moeda não se desvalorizaria. E não seria a pior moeda do planeta em 2020. Enquanto isso, o Bitcoin em reais se aproxima da máxima histórica. O Bitcoin tem lastro na matemática, na descentralização e na solidez de uma política monetária que não expande indeterminadamente, não pode ser inflada ou corrompida. Então, se é pra comparar as duas moedas, Bitcoin é dinheiro programável e que independe de um banco central ou de leis ultrapassadas pra funcionar. A gente vai continuar educando as pessoas pra que lá em 2022, elas mesmas possam escolher em qual moeda elas confiam mais. No Bitcoin, onde você usa uma rede autônoma e que funciona sem parar há 11 anos, ou no real, que você precisa que os políticos funcionem. Coisa que nunca aconteceu. Até a próxima e opt out!